olá boa tarde boa noite seja bem-vindo ao nosso canal você saber que o dono deste canal é trabalha no mar e o pescador não estamos precisar de um patrão que vai comprar peixe a vender Maputo não sei aonde onde vai assistir este vídeo nós precisamos de um cliente que vai comprar peixe para vender lá é esse tempo de crise aqui não temos cliente não temos nada para vender é por isso que estou pedindo por grandes favores nos ajudem é o meu número aí embaixo vai ver é a entrar em contato conosco se você quer o camarão peixe peixe essa pescamos nossa ropa peixe pedra peixe vermelho tudo muito mais entre em contato em contato conosco para saber mais informações E aí E aí E aí E aí E aí